Música Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde a todos ligados na nossa programação. Prefeito Firmino Filho passou boa parte da manhã conectado, conversando com a imprensa, apresentando dados importantes para a nossa população. Correto, Lívio. O prefeito Firmino Filho apresentou o resultado da 13ª etapa de pesquisa sorológica da Covid-19 realizada aqui no município de Teresina. O período foi de 11 a 13 de julho, ou seja, sexta, sábado e domingo. Em cada dia desses, 300 entrevistas foram realizadas. Os casos oficiais até então foram contabilizados em 10.185. Casos estimados, um número bem maior, 217.673. É a estimativa por amostragem, ou seja, um número 21 vezes maior. Para cada teresinense infectado, testado, positivo, a Prefeitura entende que pelo menos outros 21 também foram contaminados pelo coronavírus. Há também a apresentação de um dado relativo aos teresinenses considerados imunes, aqueles que testam o IgG, ou seja, já desenvolveram anticorpos contra a Covid-19. No total são 83.631, também uma estimativa por amostragem. Aproximadamente 10% da população, não é isso, Olívio? Correto, Olívio Galeno. Dado da transmissibilidade da doença, infelizmente não é tão animador, porque o R0, que é esse índice, ele aumentou. Na etapa 11, ele estava em 1,03. Na etapa 12, 0,72. Até comemoramos aqui, ficamos satisfeitos. Trouxe aquele ambiente de segurança para a retomada das atividades, mas agora na 13ª etapa o R0 foi calculado em 1,14. Ou seja, é o maior dessas três semanas. Significa que a transmissibilidade aumentou, até porque alguns serviços, alguns setores da economia foram liberados. Isso era, de certa forma, esperado estar dentro da capacidade do sistema de saúde do momento. Infecção por zona. Na Zona Sul estão 59% dos casos. A Zona Sul, que estava apresentando um bom comportamento, índices mais equilibrados da doença, agora dispara em quantidade de casos. 59% dos casos de infecção em Teresina estão concentrados na Zona Sul. A Zona Sudeste vem em seguida com 22% dos casos, a Zona Norte com 16% e a Zona Leste com apenas 3%. A Zona Leste que iniciou este ciclo da epidemia liderando o número de casos, agora está na última colocação um saldo bastante positivo. Eliezer, mas também uma questão bastante social e econômica que não se pode ignorar. A população, por assim dizer, mais rica de Teresina está na Zona Leste. É a população que pode se isolar, que pode deixar as suas atividades sem tanto prejuízo. Na Zona Sul nós encontramos um outro extremo. Também lá se concentra boa parte da população que necessita trabalhar, que necessita se expor e, claro, também necessita se arriscar para continuar tentando gerar renda para casa. Sim, Lívio, há essa constatação, os bairros nobres de Teresina estão concentrados na Zona Leste, mas há também a parte da Zona Leste de bairros mais carentes. Então, é importante reconhecer de fato que para todos os efeitos há um resultado positivo. De uma forma geral, a população da Zona Leste está se comportando da maneira mais adequada nesse momento de pandemia. Aí temos a infecção por sexo, 50% para cada um, 50% dos casos são do sexo feminino e 50% dos casos do sexo masculino. Um percentual equilibrado, mas ao considerarmos que a população masculina é minoria aqui na capital, 47% da população, isso significa que os homens estão se infectando mais. O comportamento masculino está aí se colocando em risco nesse momento de pandemia. Faixa etária mais acometida, isso tem permanecido de 15 a 44 anos. Veja, a população que se movimenta mais por um motivo ou por outro, essa população acaba saindo mais de casa e está contribuindo para a proliferação da doença aqui na capital. Doença que já atingiu 25% da população. Fatores de risco associados à Covid-19. A pressão alta apareceu em 14,47% dos casos. A obesidade em 8,48% dos testados positivos. E diabetes em sequência, em terceiro lugar, com 6,34% dos casos. Sintomas, o mais recorrente continua sendo dor de cabeça. 41% dos teresinenses que foram testados positivo, alegaram que sentiram como sintoma do coronavírus a dor de cabeça. Em seguida, coriza, 39% e ausência de gosto e cheiro, também em 39% dos casos. Agora, o levantamento dos leitos, a situação atual dos leitos aqui na capital. Os leitos de enfermaria exclusivos para pacientes da Covid, ao todo, são 592. 70,95% estão ocupados. Um índice considerado seguro. A OMS recomenda 30% de disponibilidade, porque um pico acelerado, pouco tempo pode acontecer. Enfim, a prefeitura, em termos de leitos de enfermaria, dá um sinal de tranquilidade à população nesse momento. E não de relaxamento social, mas de tranquilidade. Leitos de UTI Covid. Esse dado, ele já não é tão, tão animador. Por quê? São 352 leitos de UTI Covid, ao total, leitos com respiradores para os casos mais graves da doença. 234 estão no setor público, 118 em clínicas e hospitais privados. O setor público acaba assumindo esse papel de maior responsabilidade, é o principal responsável pelos leitos, de fato, que estão sendo instalados em Teresina. Então, desse total de 352 públicos e privados, 77,27% estão ocupados, ou seja, quase 80%. A margem de segurança está extrapolada. Qual a expectativa? É que os leitos do Hospital de Campanha João Claudino, a totalidade são 60, apenas 24 foram liberados. Então, esses leitos, eles devem entrar em operação também, assim como no Verdão, no ginásio do Verdão. Há uma problemática relacionada ao oxigênio, que precisa ser resolvido lá. Então, o poder público está empenhado em tentar dar uma folga para garantir o atendimento à população. Dado interessante, óbitos por dia de pessoas residentes em Teresina. Este cálculo é feito por uma média móvel. Então, a Prefeitura coletou os dados dos pacientes que morreram da Covid no período de uma semana e, em média, seis pacientes estavam vindo a óbito por dia aqui em Teresina nessa semana pesquisada. Isolamento social está variando em torno de 50%. A Prefeitura, ela tem alguns métodos para medir o isolamento. Mede pelo aparelho celular, mede pelo GPS dos aparelhos celulares também, é uma forma diferente. E mede também, Lívio, pelas câmeras de trânsito. Aquelas câmeras que são de monitoramento da S-Trans, elas não servem apenas para multar. Elas também fazem a contagem dos veículos. E o percentual médio de isolamento em Teresina está em torno de 50%. Se comparado com a reabertura de algumas atividades, se comparado com a realidade de outras capitais, é considerado um índice razoável neste momento em que estamos passando. Então, Lívio Galeno, o Prefeito da Capital fez uma análise da injeção de recursos dos auxílios emergenciais do Governo Federal na economia. E o Prefeito Firmino Filho, como economista, analisou todo esse repasse feito para informais, para trabalhadores autônomos e também para os cofres do Governo do Estado e da Prefeitura. Para o Prefeito Firmino Filho, os municípios do interior do Estado não estão em uma situação ruim, não. Pelo contrário, estão com a situação financeira confortável. Vamos ouvi-lo. A política do Governo Federal não compensou plenamente os estados, não compensou plenamente os municípios médios e grandes. Mas compensou mais do que plenamente os municípios pequenos, especialmente os que fizeram 0,6%. Então, foi preservado o FPM e, eventualmente, está sendo aprovado uma nova continuação, uma nova complementação do FPM até o final do ano, está sendo votado agora. E, além disso, os municípios pequenos e pequenos, tiveram muitos recursos também para a saúde. Muitos recursos dados pelos municípios foram baseados também na população. Então, isso beneficia muito os municípios do interior. E, além disso, o município, diante dessa crise, já devia o seu despego. Diminuiu o melhor escolar, diminuiu o transporte escolar, diminuiu isso e aquilo. Maravilha a história. Então, acredito que, se você der uma olhada no final do ano, em dezembro, e comparar o desempenho financeiro dos municípios pequenos e mais do interior do Estado do Nordeste, e do PNV, vai ser exceção, provavelmente as finanças públicas deles, em 2020, vão estar melhor do que em 2019. Então, isso não vai acontecer com o PNV, no município mais grande, não. Mas, em relação aos municípios pequenos, tenho certeza que vai acontecer. É a moral da história. Isso parece que os municípios vão ter mais recursos para fazer essa economia deles girar. Os municípios, que os prefeitores, vão gastar muito mais. Especialmente com o ano de eleição, que existe uma tendência da história de gastar. Então, os prefeitos do interior vão ter mais dinheiro e vão gastar mais. E isso vai aquecer mais ainda a economia. Uma crítica histórica dos prefeitos da capital do Estado do Piauí, de falar que realmente muitos serviços acabam sendo acumulados aqui em Teresina e, de certa forma, deixados a desejar pelo interior do Estado do Piauí. O principal serviço deste momento ainda se trata da saúde pública no combate à pandemia do novo coronavírus. Então, para o prefeito da capital, Firmino Filho, prefeitos do interior estão tranquilos. Sofre mais a capital. Pois é, Lívio. Os prefeitos do interior basicamente aguardam os repasses do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que depende da população. O governo federal considera o que foi arrecadado. Mas, de início, logo, uma das medidas do governo federal foi equiparar esses repasses ao ano de 2019. Então, é como se não houvesse crise em relação ao FPM para os municípios. Esses municípios, eles já não contam com a arrecadação própria. Então, tendo o mesmo FPM e menos despesas, como o prefeito Firmino Filho citou, o caixa das prefeituras do interior está mais folgado. A população pode esperar melhores serviços, melhores aplicações. A folha de pagamento dos servidores municipais garantida. Basta aí o gestor continuar compromissado nesse sentido, porque caixa tem. Vamos falar agora da oposição ao prefeito Firmino Filho. A oposição também está destacando algumas questões ligadas à saúde pública, Eliezer. Verdade. A deputada Lucy Soares, do Progressistas, se negou a acompanhar o vereador Dudu, do PT, em visitas aos hospitais que estão recebendo pacientes com Covid-19. O vereador reagiu. A deputada Lucy, usou as redes sociais para dizer que não vai da minha companhia fazer as visitas aos hospitais de Teresina e do estado, do município e do estado. Pois pronto, deputada. Vamos no meio de transporte mais democrático. Vamos de ônibus. A gente só escolhe os roteiros. Nós vamos de ônibus. É até bom que já começa logo a perguntar como é que os motoristas, os cobradores estão vendo a administração do seu marido. Deputada Lucy, sabe por que a senhora não quer ir? Porque a senhora sabe do fake news que seu esposo plantou nessa cidade. Eles prometeram 35 leitos clínicos lá no hospital, lá da Fraternidade, lá até é fechado. Prometeu 81 no Bedminto, não tem a metade. Prometeu 60 leitos de UTI no HUT, no hospital de campanha. Não está funcionando, deputada. Vamos nas UBS para ver se está tudo ok. Vamos lá nas UBS saber se tem medicamento, se o povo está sendo atendido, se tem teste de Covid. Vamos nos hospitais do município. A senhora falou do HPM. Vamos lá no hospital da Santa Maria da Codipe. Por que não descentralizou e se criou as UTIs lá no hospital da Santa Maria da Codipe? Aqui no DICEU, que são 300 mil pessoas. Deputada Lucy, se a senhora está com medo de encarar a verdade, eu quero dizer para a senhora o seguinte. Eu vou continuar fazendo a minha fiscalização com honestidade, mostrando os dados corretos, mostrando o que é que tem nessa pandemia feito na saúde pela gestão do prefeito Firmino. Está aí, Edberto Borges e o Dudu. É, e tem algumas informações importantes também ali, viu? O vereador Dudu confirmou que a sua filha testou positivo para a Covid-19. E um exame realizado nele atestou a presença de anticorpos contra o coronavírus. Ou seja, o parlamentar já teve contato com o vírus, não manifestou sintomas e está imunizado. De toda forma, o vereador e a família permanecem em isolamento social. Vamos falar de eleições aqui no município de Teresina, capital do estado do Piauí. Já foi definido quem é o coordenador de campanha de doutor Pessoa do MDB, o coordenador de peso Eliezer, que está muito confiante. Isso. O presidente municipal do MDB, deputado Temer Stelclis Filho, convidou e nomeou o ex-ministro do partido, o João Henrique, para esta missão. A situação é a seguinte, para o ex-ministro João Henrique, do MDB, o candidato do seu partido à Prefeitura da Capital, o doutor Pessoa, vai chegar ao segundo turno da disputa. Nós vamos ouvi-lo agora. E me convenci de que o doutor Pessoa está no lugar certo, na hora certa, para vencer o pleito de Teresina, da Prefeitura de Teresina. O pessoal, a figura é preparada, a ideia é preparada. E, naturalmente, aqui e ali pode ter algum defeito de comunicação, porque nenhum de nós somos perfeitos. Seria ótimo se fosse um perfeito, mas todos nós temos um viés que nós nos destacamos melhor e temos um outro viés que temos alguma dificuldade. Todos vão disputar a outra vaga com o pessoal. O pessoal estará no segundo turno. Para João Henrique Souza, o homem a ser batido nas eleições de 2020 na capital do estado do Piauí, é doutor Pessoa. Olha só, combativo. Lembramos aqui que algumas pesquisas pré-eleitorais que foram divulgadas mostravam doutor Pessoa entre o candidato preferido da população teresinense. Isso antes da pandemia, isso antes do PSDB lançar o seu pré-candidato. O cenário era de doutor Pessoa como o favorito. Então, o MDB continua apostando nesse desempenho, nessa aceitação de doutor Pessoa no baixo índice de rejeição que o pré-candidato tem. E isso deve, sim, ser tomado como uma arma para o partido, uma arma para engajar a estratégia, para agregar o grupo. Falando ainda de eleições de 2020 aqui na capital do estado do Piauí, aliás, nós recebemos a informação de um encontro bastante interessante, marcado para amanhã. Conta para a gente. Olha, o pré-candidato a prefeito de Teresina, pelo PSDB, Kleber Montezuma, esteve reunido hoje, na verdade, com o senador Ciro Nogueira na casa do parlamentar. Em um café da manhã, eles trataram da sucessão municipal. Em pauta, a indicação do candidato a vice da chapa, que deve ser feita pelo Progressistas. Um encontro bastante interessante, lembrando da importância política nesse contexto que estamos vivenciando para Ciro Nogueira. E, é claro, do investimento, do otimismo acerca do nome de Kleber Montezuma, como representante do prefeito Firmino Filho, na busca por essa continuidade do partido na principal cadeira do Palácio da Cidade. Aliás, esse encontro diz muita coisa. Só a informação de que eles estão unidos já diz muita coisa. Sim, sim. A sinalização permanece este acordo do PSDB com o Progressistas em unir os projetos aqui na capital, de formar uma aliança forte, concisa, para, assim, apresentarem uma chapa competitiva aqui para a capital. Progressistas, que têm se destacado não só em Teresina, mas em todo o estado do Piauí, que está, de fato, encabeçando uma disputa majoritária aqui na capital. E o que é que a Justiça Legislativa Eleitoral tem falado sobre a preparação das eleições marcadas para novembro, Eliezer? O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí anuncia que está adquirindo todos os equipamentos de segurança para garantir a proteção sanitária dos colaboradores da Justiça que estarão em atividade no pleito deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral também se pronunciou sobre esse processo de organização que contempla a segurança da população que vai às urnas. O Tribunal Regional Eleitoral tem se preocupado profundamente com a questão da segurança, da seguridade do pleito eleitoral em face da pandemia. E, nesse sentido, estamos nos arregimentando para adquirir todos os equipamentos necessários de segurança para os mesários, para todo o corpo funcional que estarão a postos durante esse período de captação de votos. Nós não estamos abandonando a biometria, mas apenas estamos adaptando a nossa vida contemporânea às circunstâncias da pandemia e ao compromisso que o Tribunal Superior Eleitoral assumiu de proporcionar o maior grau possível de segurança para a população durante as eleições municipais. Para prover esse grau de segurança, o TSE conseguiu formar uma parceria que une a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Israelita Albert Einstein. Portanto, uma instituição privada reconhecida mundialmente e dois dos maiores centros médicos brasileiros e todos eles estão unidos para nos ajudar a fazer um passo a passo de segurança, uma cartilha de segurança para os mesários, para os eleitores, inclusive os que têm necessidades especiais. Justiça Eleitoral garantindo segurança sanitária para o pleito que se aproxima. É importantíssimo. Isso está no centro dos debates, isso foi pesado na hora de definir a data da eleição, as circunstâncias que são previstas para o dia da eleição. É possível ainda haver um prolongamento do horário de votação. Existe a proposta de se esticar das 5 da tarde até as 9 da noite para evitar aglomeração, para garantir o distanciamento social nas filas. Agora, essas medidas de proteção aos mesários e todos os trabalhadores da Justiça que estarão em atividade no dia e é importante dizer que o leitor de biometria, aquele que bastava ler a digital para garantir que o eleitor pudesse ir à urna, na verdade ele não pode ser higienizado com muita frequência, isso prejudica o equipamento. Então, a Justiça resolveu abrir mão deste método de segurança para voltar como era antes. Apenas com um documento oficial de identificação o eleitor vai poder ir à cabina garantir o seu voto. Ok, Eliezer, vamos encerrando a participação de hoje, mas vamos falar sobre o encontro marcado para hoje à tarde no Partido dos Trabalhadores. Mais uma vez, vamos falar sobre a vaga deixada por Assis Carvalho. Exatamente, Liv, até aproveitar para corrigir uma informação que demos agora há pouco. Este é o evento político de hoje. O café da manhã do senador Ciro Nogueira com o pré-candidato Cléber Montezuma está marcado realmente para amanhã, sexta-feira, na casa do senador. O fato político importante previsto para hoje é que o presidente estadual do PT, prefeito Hélio Rodrigues, reúne a executiva da legenda. A reunião tem como objetivo chegar a um consenso na escolha do novo presidente da sigla. Hélio substitui o deputado federal Assis Carvalho, morto após problemas cardíacos. Um dos nomes mais cotados no momento é o do deputado Francisco Lima. Ele já foi líder do governo na Assembleia e é da corrente construindo um novo Brasil, CNB, que era a ala do partido que contava com a participação de Assis Carvalho. A CNB não abre mão de indicar o substituto do partido. Fora da CNB, o nome forte é o do deputado Franzé Silva. Ok, Eliezer, muito obrigado pela sua participação. Acredito eu que amanhã já teremos alguma novidade sobre essa questão da sucessão do ex-deputado Assis Carvalho na presidência do Partido dos Trabalhadores. A gente vai daqui a pouco conferir mais informações do portal o dia.com, mas amanhã nós vamos ter mais informações para você também sobre esse assunto. Eliezer, obrigado, boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Política do dia. Política do dia.